O que é a sereia? Vamos lá, ô Matuto Uma polêmica aí, ó Vamos lá Na época, tipo que a sereia Na época da sereia, da boca da Nike Certo? Ele já falou biche Vamos lá então Nessa época, as festinhas do Poço Como que era? Mano A única festa que teve lá No Poço, eu tô no presente Eu tô com o que? Vou voar pra sete meses na mansão Só teve uma Só teve uma única festa lá Que eu presenciei, que eu tava, uma não, me doeu Duas festas, que foi Que foi pra Tipo fazer uma 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 pré festa pra testar Jaine, né Que ela tava testando um negócio de DJ DJ Jaine Pronto, mas fora isso nunca teve festa lá não Que eu saiba não, foi duas festas que teve lá No Poço Isso eu também não sei se Toguro soube, se não soube Isso também não era da minha administração Era outra administração também Mas fora isso não teve nada de mais não Na época, naquela época Faz um tempo, acho que um ano atrás mais ou menos Ah sim, sim, sim Saiu umas polêmica aí que você levou umas pessoas pra dormir lá Uma namoradinha, é verdade? É, você, Matu Nunca levei Nunca levou ninguém, uma namoradinha nenhuma Pra dormir lá? Nunca levei porque tipo Eu sou casado há 12 anos Nunca teve esse negócio de Nunca tive nenhuma liberdade pra ninguém A única pessoa que levou uma menina lá foi um MC Que não tinha, ele foi embora pra casa Até esqueci o nome dele Ele levou uma menina lá de madrugada No outro dia eu fiquei sabendo Eu não sei na DM Mas a gente escuta muitas vezes E o cara foi pra uma festinha Levou a menina Acho que ela tá pensando que foi eu E o cara levou pra lá E ficou caminhando lá E no outro dia a gente foi embora E foi expulso? Foi expulso Infelimento foi até o que cheguei pra ele Mas naquela época podia fumar narguia? Sim, sim, há uns 3 meses atrás E por que mudou isso? Porque teu guru viajou né E a administração tava fazendo muita coisa errada A antiga né Algumas merda E teve que mudar e tá mudando Que merda que eles tão fazendo? Porra, coisa que eles mesmo fizeram Que faz suas merda que limpa né mano Eu nunca fiz até hoje Nunca vou fazer Mas quais foram? Mais ou menos O que que eles fizeram de merda? Porra mano mano Eles querem complicar o bagulho aí Mano é coisa que tipo isso tá ligado Leva gente pra dormir Não, nem isso Eu nunca vi isso não Eu nunca vi levar gente de fora Festinha, bagunça É, festinha e bagunça Fazia assim Eu não sei se teu guru sabia disso tá ligado Eu não fazia parte da administração Era só um personagem Que só tava ajudando lá Tirando o lixo como até hoje eu faço Tirar o lixo, limpar uma casa Apagar a luz né Ajudar E ficava A gente sempre ficou escutando E olhando as coisas Acontecer Mas sempre fazia uma festinha Uma coisa e outra tal Tá ligado É E É Não sei o que acontecia também Que eu não ia pra festa Tá sabonetando mano Não tô caralho Tá sabonetando E se era proibido? Porra Se era proibido eu não sei Porque já era parte da outra administração Rolava umas putaria então? Porra se rolar putaria eu não sei mano Eu não sei caralho Eu vou dizer que eu não sei Você nunca escutou? Não Tipo taria assim perto de mim não Tipo taria perto de mim nunca escutou Mas já escutou alguém falando que rolou? Que rolou? Sim Já isso já mano Boatos? Boatos já mano Mas nunca vi tá ligado Que a turma tem um tipo Não sei se é meio Não sei É Mas tu tá ali Tá ligado? Desde o começo isso É porque eu sempre falo Não é que eu sou uma minha É que eu sou um cara muito observador Tá ligado? Que Que se o cara quer Mano eu vou ali matar um cara Tu vai comigo Eu digo vou não obrigado E o cara vai fazer a merda perto de mim Eu vou ficar só olhando Não vou falar nada também Mas o cara vai ficar tipo receio Tá ligado? Porra ele sabe Ele tá vendo Então eu não vou Eu não saio da mansão com ninguém Ninguém sabe disso né? Eu só saio só De vez em quando De vez em quando De vez em quando eu quero esfriar minha cabeça Eu bebo também Mas não bebo na mansão Nunca bebi na mansão E se eu bebi na mansão A única vez que eu bebi também Eu perguntava aos administrador Posso tomar uma cervejinha aqui na cama na boa? Pode Nunca fui de arrumar confusão com ninguém De perturbar ninguém E quando eu tô com a cabeça quente assim Tipo como todo mundo tá Sim Tomar sua cerveja Eu chego hoje Eu falo pra Toguro Eu posso sair mano Eu posso tomar uma cerveja Macha Eu vou Nunca, nunca escondi nada pra Toguro Nunca Em nada Em nada Em nada Em nada Em nada Você até Não é babão É leal É você ser um cara Que ele deu uma oportunidade Né E Você tá lá E tem que ser leal o cara Pô Que são poucos né São poucos